Há cinco anos atrás, se essa Elaine Oribos existisse e eu assistisse ela, eu ia esbofetear ela. Eu entrava no computador e esbofeteava ela, porque ela iria falar tudo que eu não queria ouvir e eu ia odiar ela. Bingo! Então, a mente inconsciente, ela corresponde a 87% a 95% de tudo aquilo que está acontecendo na tua vida. Então, lá na mente inconsciente, nós temos os traumas, os medos, as angústias, a escassez, as reclamações. Aonde fica a vitimização? A vitimização, ela determina tudo o que vai acontecer. A vitimização determina tudo o que vai acontecer. Como é que eu sei se eu sou vítima? Você culpa alguém? Você atribui a alguém a infelicidade que você está? Você culpa alguém ou alguma pessoa pela situação que você se encontra? Então, você é vítima. Me lembra a frase da Juliette. Como é que é a frase? Se eu chorar, sou vítima. Se eu engolir, sou brava. Se eu gritar, sou doida. Se eu chorar, sou desesperada. Se eu falar que gosto da tua roupa inveja. Se eu disser que gosto da tua cabela apropriação. Isso é perigoso. Isso realmente é assim, gente. Eu dei um exemplo, por exemplo, de Cancun, né? Eu sou uma pessoa reservada e procuro melhorar cada pouco mais. É porque eu sei que vocês querem ver o meu dia a dia. Vocês querem ver minha vida, né? Aí lá vou eu pra Cancun e ok. Então, vamos lá. Vamos postar Cancun e tal. Se eu postar, eu sou isso. Se eu não postar, eu sou isso. Então, o que eu faço? Se eu postar alguma coisa, vai ter críticas? Vai! Choveu de críticas. Pessoas ainda falando que eu tava possuída por algum ser. Porque não era eu. A felicidade, quando ela transborda, ela realmente incomoda muita gente. Ao mesmo tempo, pessoas estavam maravilhadas de poder estar vendo a Elaine na sua essência, que vocês não conhecem. Vocês conhecem a Elaine cientista? A Elaine treinadora? Mas a Elaine com os filhos, a Elaine no café da manhã, vocês não conhecem. Então, pra algumas pessoas foi a coisa mais surreal e incrível do mundo. E pra mim também foi, porque eu também estava ali fazendo por vocês aquilo que eu tenho, uma resistência por ser mais reservada. E pra outras pessoas foi horrível. O que que tá acontecendo comigo? Então, significa que você nunca vai agradar as pessoas. Nunca vai agradar todo mundo. Tem pessoas que me mandam mensagem todos os dias pra ver meu closet. Que eu já mostrei algumas vezes. Eu quero ver teu closet. E eu já fui severamente criticada por mostrar o meu closet. Então, gente, o que que eu faço? Imagina você no meu lugar. Se eu mostrar, eu sou exibida. Se eu mostrar, eu sou não sei o quê. Se eu mostrar meu corpo, eu sou isso. Se eu mostrar, se eu sorrir, eu sou isso. Imagina o que é pra mim mostrar, por exemplo, o meu corpo, o meu sorriso. É fascinante. Uma vez que? Uma vez que eu passei por um processo de depressão suicida. Automutilação. Vergonha de quem eu sou. Vergonha do meu corpo. Vergonha do meu rosto. Vergonha de mim. E de repente eu estou ali feliz. Mas o fato de tirar uma foto feliz incomodou muita gente. Algumas críticas chegaram. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte. Quem eu sou? As críticas estão associadas não a quem eu sou. Mas a quem você me rotula. Você me rotula como um ser de luz? Eu não sou. Eu não sou. E eu nunca, em nenhum momento da minha vida, eu vendi essa imagem. Pelo contrário. Eu estou aqui com o relógio da Louis Vuitton. Comprei em promoção lá nos Estados Unidos. Lá na Lais, lá no shopping de Cancun. Estou aqui toda de pinheirinho. Toda próspera. Mas é isso que eu quero mostrar pra vocês. Que eu sou uma treinadora. Então as críticas, elas estão relacionadas à aquilo que as pessoas esperam de você. Mas eu não tenho que ser o que as pessoas esperam de mim. Eu preciso ser eu. Eu preciso ser eu. E as pessoas precisam entender que a opinião delas interessa apenas pra elas. Não perca o teu tempo opinando na vida dos outros. Uma vez que você nunca fala dos outros, você fala de você. Nem Jesus agradou todo mundo. Então, como que eu sei que eu estou certa? Quando eu estou agradando a mim mesma. Eu não tenho que agradar João, Mariana, Maria, Joana. Eu tenho que agradar a mim. Eu estou feliz com aquilo que eu estou fazendo? Estou. Então continua. Eu estou feliz com aquilo que eu estou fazendo? Não. Eu achei que isso aqui foi demais. Então muda. Eu mudo por mim. Eu mudo pelo meu termômetro. Pela minha consciência. Porque você nunca vai agradar as pessoas. Mas você não nasceu pra agradar os outros. Você nasceu pra agradar você. E quando você se agrada, você agrada o Criador. Você agrada a Deus. Você agrada tudo que está ao teu redor. E quando você não se agrada, você é na vergonha. A vergonha é uma frequência baixa. Então, eu aumento minha consciência. Eu mudo quem eu sou. Pra que eu me aprove. Eu não preciso de aplausos. Eu me aplaudo. Eu não preciso de reconhecimento. Eu me reconheço. Eu não preciso que as pessoas me validam. Eu me valido. E quando eu sinto isso, sai da frente. Porque ninguém me segura. Uma vez que você não depende da opinião dos outros. Pra ser aquilo que você veio fazer no mundo. As pessoas que dependem da opinião dos outros. São pessoas que não prosperam. Uma vez que para prosperar. Você precisa com que o outro te aprove. Se você precisa com que o outro te aprove. Existe dependência. Logo, existe falta. Existe escassez. O segredo da vida é você se aceitar. A aceitação traz merecimento. Merecimento traz acolhimento. Então, eu me acolho. Eu preciso me agradar. Está bom pra mim? Está bonito pra mim? Está lindo pra mim? O que eu quero mostrar com a minha foto de biquíni? Eu quero mostrar que eu sou uma holococriadora. Que eu emagreci 18 quilos com a minha técnica. Com o meu método. Eu quero inspirar as pessoas. Eu quero inspirar o mundo. Então sim, uma foto de biquíni no meu feed lá em Cancun faz todo sentido pra mim. Por quê? Porque eu quero mostrar pra todas vocês, mulheres. Que mesmo sendo mãe de três filhos. Mesmo tendo 41 anos. Aquilo que você deseja, ninguém te segura. Então, seu cifo de inspiração pra algo que possa mudar tua vida. Tá tudo bem. Bingo. Vamos em frente. O segredo está em você se orgulhar de quem você é e daquilo que você faz. A ponto de não se importar com a opinião dos outros. Uma vez que a opinião dos outros não tem nada a ver com você. Tem parte. Tem a ver com a parte delas. Que está sendo refletido. Que está sendo decodificado. É o reflexo através de você. A frase, né? Você se amou. E isso está relacionado ao que eu precisei curar. Uma vez que a maior dor que eu senti na vida foi a dor da auto-rejeição. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu me agredia. E me agredia e me machucava a ponto de tirar sangue do meu rosto e do meu corpo. Me agredir, me mutilar, fazia parte das culpas que eu carregava. Do ódio que eu tinha de viver, do ódio que eu tinha de mim. Tem pessoas, por exemplo, que me acham arrogante. Arrogança está em mim? Arrogança está nos olhos de quem vê? Eu sou eu. Do jeito que eu sou. Eu treino quando eu tenho firmeza naquilo que eu falo. Eu treino quando palavras amorosas saem de mim. Arrogança está em mim? Não. Arrogança está nos olhos de quem vê. Arrogança está dentro de quem decodifica essa informação do lado de fora. Como que você pode ver no outro a arrogância? Como que você pode ver no outro a estupidez? Como que você pode ver no outro o charlatão? O outro reflete quem você é. Se te incomodou, leva pra casa e cura que é teu. Te incomodou? Te feriu? Lea pra casa, vai curar. Não discute. Não fala nada. Engole. Vai pra casa curar. Isso é ser arrogante? É você que usa o chapéu. Eu sou quem eu sou. Viram que demais? Enquanto o outro falou, caramba! É isso? Que demais! É isso? O outro falou, nossa, que arrogante você dessa live. O problema está em mim? Ou o problema está em você? Pingo de novo. Por que isso te incomodou? Por que você é arrogante? Talvez não. Mas em que grau isso está dentro de você pra que isso possa estar sendo decodificado do lado de fora? Eu só enxergo no outro aquilo que é ressonância compatível em mim. Pingo! Eu só enxergo no outro o que está em ressonância comigo. Toda vez que eu enxergo algo ruim no outro, eu curo em mim. Eu calo a minha boca e eu curo em mim. Uma vez que aquilo que eu penso a respeito do outro não interessa ao outro, interessa a mim, pra que eu possa me curar. E assim chamamos de espelhos neurônios. Se doeu, leva pra casa que é teu, não é meu. Não doeu em mim, doeu em você. Então viu que lindo? Obrigada, Elaine. Obrigada, Elaine. Obrigada, Elaine. Porque hoje você foi tão estúpida. Você foi tão braba, tão agressiva, que doeu. Ótimo! De nada! Até a próxima sessão, meu amor. É isso. Eu tenho que ser arrogante? Eu tenho que ser estúpida? Eu tenho que ser ignorante pra poder curar você e ainda sou culpada? E cadê aí minha gratidão? Obrigada! Cadê aí minha sessão de terapia paga? Nem preciso ir pro terapeuta? É isso. Isso é o domínio e a segurança sobre aquilo que você está falando. Então, tudo o que nós fazemos? Nós fazemos para nos aceitar. Para nos amarmos. Quando você se aceita, a opinião do outro, ela já não te paralisa mais. A opinião do outro é importante? Claro que é. Desde que você concorde com aquilo. Desde que você tenha esse feedback. Você tenha aquele feedback. E você faça alguma modificação porque você considera que é necessário mudar. Mas você não vai mudar porque o outro falou isso ou aquilo. Uma vez que, por exemplo, no meu caso. Se você não gosta de mim, tá fazendo o que aqui? Eu não tenho que te agradar. Aqui é a minha casa. Eu tenho que me agradar. Eu tenho que ser honesta comigo. Eu poderia criar um personagem maravilhoso, lindinha, maravilhosa, acolhedora. Para todo mundo gostar de mim, sim. Mas não sou eu, eu sou uma falsa. Então, você prefere a falsidade ou você prefere a autenticidade? Eu sou autêntica. Goste de mim quem quiser gostar. Eu sou na minha casa. Basta você me bloquear. Com muito prazer. E procurar alguém que se conecta com você. Depois que você se curar, lógico, né? Porque eu já provoquei a cura em você e você não se curou. Se você se doeu, leva pra casa que é teu. Se doeu, se magoou. Eu não tenho poder de te magoar. Como é que pode? Eu não tenho poder de te magoar. Você que se magoou. Eu tenho poder de te ferir? Não, você se feriu. Eu tenho poder de te irritar? Não, você se irritou. Eu tenho poder de te magoar? Você se magoou. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sentido? Então, eu preciso ser verdadeira comigo. Eu preciso ser autêntica e me orgulhar de quem eu sou. Me orgulhar de quem eu sou. Com palavras duras, com palavras amorosas, com palavras mais fortes. Não importa qual é o papel, qual é o papel que eu tenha que vestir pra treinar o meu público. É além da minha capacidade. É lindo, né? Mas a todo momento eu estou treinando. Mas a todo momento eu estou treinando você. Às vezes, eu tenho um tom de voz mais firme. E eu nem queria. Mas existe uma capacidade de compreensão por trás disso que talvez vocês não entendam nesse momento. Mas mesmo assim, me orgulha a ser quem eu sou. Então, eu preciso agradar a mim. E quando eu agrado a mim, porque está perfeito pra mim, está tudo bem. Eu tenho sucesso. Agora, se não está, eu faço ajustes. Como eu faço, eu mudo o tempo todo. Eu melhoro o tempo todo. Mas eu só mudo quando eu concordo. Quando eu compreendo que eu posso, sim, modificar. E não porque eu não me aceito. E não porque eu dependo da opinião dos outros pra ser alguma coisa. Eu não dependo. Eu sou eu desse jeito e ponto. Agora, o mais importante pra gente finalizar esse assunto aqui. Quando você depende da opinião do outro pra ser algo, Este outro determina aquilo que você vai comer. Determina a conta bancária que você vai ter. A escola que teus filhos vão estudar. Porque ao precisar da aprovação do outro, Você coloca a tua vida sobre o comando do outro. Porque você não dirige a tua vida. Ao não dirigir a tua vida, Ao não fazer aquilo que tem que ser feito esperando a aprovação e a validação das pessoas, Por uma codependência tua. Pessoa que é dependente emocional, Que é dependente dos outros. Mas onde estão as emoções que você veio? Que você veio superar? Que você veio evoluir? Você não está evoluindo. Então, por precisar ser aprovado e validado pelas outras pessoas, Elas determinam quanto você vai ganhar. Se você não depende da aprovação do outro, Você pega e vai. É infinitamente o poder que você tem. É pra isso que nós somos criados. Nós somos criados para nos amarmos. Nos aceitarmos. Nos perdoarmos. Eu me acolho. Eu me aprovo. Eu me apoio. Eu tenho a consciência de respeitar o que está ao meu redor. Eu acolho com amor. Mas eu sigo em frente. Mesmo se eu não for aplaudida. Mesmo se eu for criticada. Mesmo se meu pai não aprova. Eu me aprovo. Eu amo isso. Eu acredito nisso. Então, vai embora. E aí, um ponto muito interessante. As pessoas que não gostam de mim. 100% delas. Quem são, gente? Quem são? Só as vítimas. As vítimas. E se eu chorar, eu sou vítima. Só as vítimas. Porque é a consciência da vítima que repele. Dói. E eu, Elaine, vítima, também odiaria Elaine. Nossa. Eu ia dar uma voadeira na cara dessa mulher. Voadora? Voadeira não existe, né? É que eu falo inglês, gente. Tô aprendendo português. E aí, eu não sei muito traduzir algumas palavras. Há cinco anos atrás, se essa Elaine Oribos existisse, e eu assistisse ela, eu ia esbofetear ela. Eu entrava no computador e esbofeteava ela. Porque ela iria falar tudo que eu não queria ouvir. E eu ia odiar ela. Bingo. Então, as vítimas não gostam de mim. É tão lindo o sotaque, né? Vítima. Elas não gostam de mim. E aí, eu ia. E aí, eu ia. E aí, eu ia.